O combate contando com as notas de beijo facinho É o que exame, se quiser me ame Nunca me difame, que com noite infame Vem pro litoral, cê minha madame Se quer viver, clame Faça shinobi, passa de chame Tu para, um brabo da porra Eu tô fazendo tsunami Bati o que nem salame Eu tô pegando a dor de game Mano, tem que me perdoe Mas sou tipo mestre game Tá junto, cê é o caralho O oceano é meu tatame Eu não tenho cabas aqui Já disse que tô de razão E é do money Meu flow é pane